Ficar quietinho os dois, porque apesar da gente estar junto o tempo todo, viajar o tempo todo, é diferente quando é viagem de trabalho, né? Pra ele é um desgaste muito grande, e aí eu tô ali só como companheira, com dar apoio, mas a gente não consegue, né, curtir mesmo. Ali é uma outra cabeça, né, uma coisa mais, uma preocupação, então você só tá aí ali pra tá ali dando suporte.